É uma piada pra você, só que você não pode rir, tem que ficar sério. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. Assim, ó. É uma casa. Não, cara. Ó, mano. Deixa eu pegar... Não, cara. Tá. Pronto? Caralho, boca. Ô, mano. Tô falando sério, mano. Era uma casa de quatro andares, mano. Nessa casa de quatro andares, quatro andares, morava uma família. No primeiro andar, morava a mãe. Pode rir. No segundo andar, morava o pai. No terceiro andar, morava o filho. E no quarto andares, morava o cachorro. Morava o cachorro no quarto andares. Daí, o filho desceu pra falar com a mãe. Desceu, mãe. Vamos dar uma volta, né? Vamos sair, sei lá. A mãe dele olhou pra ele e disse assim... Vamos no Bibs. Ele falou assim, pô, mãe. Não é Bibs, mãe. É Rabibs. Ela fez dar um tapão na cara dele e falou assim... Não me corrija, cara. Daí, depois, ele desceu falar com o pai. Não pode rir. Falou se eu falou com o pai. O pai falou assim... Ô pai, vamos dar uma volta. Eu soube seu filho. Eu vou mandar um Mercado. Pô, mãe. Mas que bosta, pô. Ô pai, não é America, pai. É Mercado. Daí... Não me corrija. Daí, ele subiu lá no quinto andar e falou com o gato. Daí, ele falou pro gato e subiu assim... Ô gato, fala alguma coisa, gato. Tá sob o miau. Daí, ele subiu lá no sexto andar, cara. Lá no sexto andar. Falar com a família dele inteira. Reuniou a família dele inteira. Fui tudo assim. Que você não se fuder, seus filhos da puta. Porque se você não quer, deve tapar na cara. Eu não entendi nada. Eu não entendi. Eu não entendi nada.